E rapaziada, forte abraço aí pra nós Tô apaixonado Perdi 50% da minha postura de bandido mau Mau, mau, mal, mal Bandido mau, pau, pau, pau Bandido mal, pau, 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 pau Bandeido mau, pau, 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 pau Ellah, bandido Nossa amiga, olha, é DJ Miller Toma, 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 safada, toma, toma, toma da nada Sem ficar recolando, vai a vinte perocada Aê, aê mulher, a fita é o seguinte Vem dando a xerecada na cara do DJ Miller Vem dando a bocetada na cara do DJ Miller Vem dando a xerecada, vem dando a bocetada Vem dando a xerecada na cara do DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller E rapaziada, um forte abraço aí pra nós Tô apaixonado Perdi 50% da minha postura de bandido mau Mau, 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 mau Bandido mau, mau, mau Bandido mau, mau, mau Nossa amiga, olha, é o DJ Miller Me falaram que ele é perigoso Tá passando no baile O ponte do pau perigoso Tá passando no baile O ponte do pau perigoso Caralho, caralho Tá passando no baile O ponte do pau perigoso Tá passando no baile O ponte do pau perigoso Toma, 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 safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar só a pirocada Toma, 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 safada Toma, toma, toma da nada Aê mulher, a fita é o seguinte Vem dando a xerecada na cara do DJ Miller Vem dando a bocetada na cara do DJ Miller Vem dando a xerecada, vem dando a bocetada Vem dando a xerecada na cara do DJ Miller DJ 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 Miller Solta a putaria, solta, 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 solta Copta a putaria, solta, 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 solta Copta a putaria